Santa Luzia é uma virgem, mártir da Igreja Católica do século IV, vítima de perseguição aos cristãos no Império Romano. Foi torturada, teve seus olhos arrancados, sendo por fim decapitada. É venerada por muitos fiéis que relatam ter obtido graças através de sua intercessão. Em András, a comunidade campese realiza todos os anos uma festa para homenageá-la, que se encerra com procissão e a missa, que acontecem sempre no dia 3 de dezembro. Convido a todos vocês católicos e devotos de Santa Luzia para participar conosco da processão do dia 13, próxima quarta-feira, que vai sair às 18h30 da Igreja de São Benedito, em direção à igreja aqui na Santa Luzia Campese, lá onde teremos a missa e o encerramento da parte religiosa. Venha participar conosco, venha prestar essa homenagem e rezar com Santa Luzia.